A CIDADE NO BRASIL 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 Perfeitamente Estávamos divididos Houve uma reunião tensa Onde 80% das pessoas Achavam que o festival Não devia continuar E 3 de nós Achavam que tinha que se continuar E a verdade é que o festival Se fez Debaixo dessa grande intempérie Só para terem uma ideia Houve dezenas de carros Que foram para as oficinas Porque caíram pedras de grande niso Deste tamanho Portanto, foi um ano terrorífico E lembro perfeitamente E já vamos ao tudo ou nada Lembro perfeitamente Ir para casa No fim do festival Triste Não tenho vergonha de dizer Que chorei Eu choro muitas vezes E acho que chorar faz bem Chorei imenso Porque de repente tínhamos Um prejuízo acumulado Tínhamos alguns bens Poucos Que nós tínhamos E dos nossos pais Penhorados E de repente Adivinhávamos Um ano de muito prejuízo E portanto Antes de ir para a cama Tivemos a conversar E achamos que o festival Que tinha chegado Ao fim Portanto Que não íamos conseguir Conciliar O prejuízo desse ano Com os prejuízos Que vinham De anos anteriores E portanto Imaginam A minha tristeza E a tristeza dos meus sócios Quando nos fomos deitar Fui-me deitar Estiveram para aí 5 da manhã E não consegui dormir Como é óbvio Eu tinha um acordo Com o meu vizinho da frente Que me trazia todos os dias Os jornais E eu acordava Em cada dia Do festival E ia pegar nos jornais E então É aí que eu vejo Essa primeira página do público Portanto Ainda sem ver a luz do dia Deitei-me debaixo Uma grande intempérie Uma semana inteira a chover E abro a porta Pego nos jornais A primeira página logo do público E a manchete é Não chovia assim em Portugal Há 99 anos Podem procurar Ano de 2004 Que 19 20 Agosto Essa manchete existe E eu que já estava triste Sem dizer assim Uma tristeza Ainda maior Porque quer dizer Se não chove assim Há 99 anos Vai acontecer precisamente Nesta semana E abro a persiana do quarto E entra-me um raio de sol Uma coisa inacreditável Lembrem-me do Lembrem do Alguns de vocês já leram Um estrangeiro do Albert Camus Que quando passeava pela praia Lhe bate um raio de sol E num misto de delírio e loucura Mata uma pessoa Foi assim que me senti Quando senti aquele raio de sol Porque como é que é possível Depois de uma semana A chover tanto De uma semana tão complicada O dia a seguir Acordo cheio de sol Nesse mesmo dia Fomos lanchar Conversamos E na cabeça Pairava a ideia Não há nada a fazer Quer dizer É uma história bonita Mas como todas as histórias bonitas Esta tem o seu fim E estávamos mesmo decididos A acabar com o festival Claro que o tempo cura tudo Eu sempre fui aquele Mais persistente Não, temos que continuar a fazer Também era o único Que morava em Cora Que estava em Pareto Esperar o tempo inteiro Fomos falando Fizemos alguns telefonemas E voltamos a juntar E decidimos Ou tudo ou nada Se vamos morrer Vamos morrer com dignidade E fizemos aquela super edição De 2005 Com Arcade Fire Pizzes Nick Cave Queens of the Stone Age Kaiser Schiff São tantos que The Roots São tantos que até me esquece De alguns E foi realmente E foi realmente Esse festival E o ano do tudo ou nada Que salvou E que trouxe Até aqui O que é hoje O Vodafone Paredes Cora Que tenho muito orgulho É indiscutivelmente Um festival que Que mudou a forma De ouvir música em Portugal E é um festival Que não se faz Nos grandes centros Hoje parece muito fácil Fazer um festival Em Paredes Cora Mas a verdade Aquilo era uma terra pequena Onde Se forem lá hoje Provavelmente encontram Poucos restaurantes abertos Para almoçar Ou jantar Portanto sofre De todos os conselhos Da interioridade Hoje parece fácil Fazer um festival Mas foi realmente Muito difícil Nós nessa edição De 2004 Tínhamos um patrocinador Que estava a pensar A renovar E por causa da intempéria Não o renovou Portanto tivemos mais Esse handicap Na transição Quando decidimos Isto eu pedi Para porem Para estarem atentos E não me ouvirem Como eu fico muito nervoso Assim vocês vão se estreindo Com as imagens E portanto Nós tínhamos esse patrocinador Em 2014 Que desistiu Portanto Essa edição de 2005 Do Tudo ou Nada Fazemos-la com esses Grandes nomes Um super cartagem Ainda hoje Acho que é dos Dos melhores alinhamentos Alguma vez Feitos já em Portugal E sem qualquer patrocínio Portanto foi um suicídio Quer dizer Acabou por correr bem Correr bem E não Porque o festival Em rigor Não deu dinheiro nenhum Não vamos esquecer Que deu 20 mil euros O que numa estrutura Grande como a nossa Dá para pagar O telefone Na altura as contratações Ainda eram quase todas Feitas ao telefone Para o estrangeiro Mas a verdade é que Deu-lhe uma nova dimensão O festival Foi eleito Pelo El País Um dos melhores festivais Da Europa Foi capa do El País A Rolling Stone O considerou um dos melhores Seis festivais Do mundo O The Guardian Também fez boas referências Ao festival E de repente toda a gente Queria saber O que se passava Numa terrinha Tão pequena Para ter uma constelação Tão grande De estrelas Acabou a edição Em 2005 Há um contentamento Generalizado As bandas adoraram Vir-se ao festival Aliás Os The National Recordaram essa edição Ainda este ano Não sei se alguém Foi a cor a este ano Mas o vocalista Dos The National Disse que se lembrava Perfeitamente Daquele anfiteatro E até contou Uma história engraçada Que conheceu o Nick Cave Disse-lhe boa noite E o Nick Cave Melómano E empenhado Aliás este ano Para mim A melhor edição Falou-me sempre do festival Porque penso que não se perdeu Comodidade Foi um festival bonito Sempre que apareciam caras Nos ecrãs laterais Era quase comovente Porque não se via ninguém Distraído Não se via ninguém a fotografar Não se via ninguém a filmar Viam-se as pessoas A absorver música E com cara de emoções Mas estão-me a perder um bocadinho Ainda faltam sete minutos Estão a ver porque É que eu queria perguntas Mas a verdade é que Essa edição Esse arriscar tudo Esse tudo ou nada Salvou o festival O festival tem uma história de sucesso O festival desde 2005 Só deu mais uma vez prejuízo Portanto foi no fundo Ok, vamos arriscar Vamos provavelmente Não ganhar dinheiro Até porque não temos patrocínio Mas vamos ganhar Uma nova vida Dignidade E se morrermos Morremos Morremos de pé Morremos com prestígio Toda a gente sabe Lembrar da última edição Do Paredes de Corona Nós vamos trabalhar Para a construção civil Durante toda a vida Para pagar o prejuízo acumulado Mas vamos ter Uma história bonita Para contar Felizmente A partir dessa edição Apareceram outros patrocínios Aliás Tem uma história muito curiosa Que posso contar Porque falta realmente muito tempo Estes 18 minutos parece pouco Mas pois é muito No ano a seguir Em 2006 Nós fazíamos um festival chamado Festival para a gente sentada Continuamos a fazer agora Em Braga Que eu acho que é o festival Que tem o nome mais engraçado De todos aqueles que fazem No país E estávamos a fazer o festival Para a gente sentada E é um carro E é um carro Que está a estacionar E eu simpático Como sempre sou Ajudo o senhor A estacionar o carro Que me pergunta Ah você vem ao festival E tem alguma coisa Que eu aconselho Eu aconselho O Richard Holley Que é um artista Que eu gosto muito E que estava lá E que eu gostava de trazer Um dia outra vez a Paredes de Corona Pode ser que seja este ano De lá lhe aconselho O Richard Holley Começamos a falar um bocadinho E eu falo precisamente Porque o senhor era conversador Ah lá lhe explico O que eu fazia o festival Pois isso não deve ser fácil Os patrocinos Já dão bem com outros organizadores Com o Álvaro Cuvões Com o Luís Montes Sai das dificuldades Pois agora imagino E eu vou explicar ao senhor Agora imagino nós No interior Imagina em Paredes de Corona Que é uma terra pequenina Sim mas o festival tem prestígio Pois tem prestígio Mas realmente os patrocinadores Estão preguiçosos Portanto tudo que Que saia de Lisboa e do Porto Eu digo preguiçosos Porque eu tive 500 reuniões com pessoas Que me diziam Ah aquilo é muito bonito Sim no interior Tem vequinhas Pois mas sabe Um bocado deslocado Lisboa Felizmente hoje A forma de pensar É completamente diferente E ainda bem O país evoluiu nesse sentido Porque era realmente Era realmente muito complicado Mas a história é Continuo a falar com o senhor E de repente Digo-lhe das dificuldades De não ter um patrocinador E ele diz Põe eu posso entrar a ajudá-lo E eu agradecia Mas histórias dessas Eu ouvi 50 Há um monte de gente Que me tinha dito Que poderiam ajudar E depois quando Quando se fala De um main sponsor Está-se sempre a falar De grandes verbas Mas como não tinha nada Eu estava disposto A baixar ao mínimo O main sponsor A verdade é que Na estacionar um carro Consegui 150 mil euros Para a edição desse ano Do festival No dia a Ciro O senhor ligou-me A dizer Tenho aqui um E foi aí que aparece A Ritec Há muita gente Que diz Como é que aparece A Ritec Em Parejo de Cora Foi precisamente Através desse senhor Que entretanto Tinha uma empresa Angolana Que vivia do renta Em Angola E na altura Queria ter prestígio Em Portugal E portanto ter prestígio Era estar associado A algum evento E foi assim Que conseguimos A Ritec Foi um anos Horribilis Em termos de patrocinadora Mas também ajudou A sustentar o festival Portanto nós Tínhamos o sucesso De 2005 Tínhamos uma boa imprensa Tínhamos um público Satisfeito Tínhamos alguns Agentes internacionais A querer trazer bandas Em 2006 Mas faltava Efetivamente Um patrocínio E faltava Fazer a gestão Diária De uma empresa Com a falta de patrocínios Fizemos então Esse ano com a Ritec E a partir daí E a partir Nunca mais faltaram Patrocínadores Depois apareceu a Heineken Hoje temos uma Uma relação muito sólida Com a Vodafone O cabo O tudo ou nada Também pode caber aqui Porque quando aparece A Vodafone Aparece através De um amigo meu Que no entanto Se tornou sócio Que é o José Eduardo Martins Alguns devem conhecer Porque está ligado À política E à televisão O José Eduardo Era meu amigo Era e é E eu pedia-lhe muito Para ele me arranjar Contactos Conhecimentos Nós tivemos várias fases Havia uma fase Que íamos a Lisboa De carro Entregar os dossiers E ainda hoje Não nos vimos com isso E toda a gente sabe Que não é assim Que a coisa funciona Portanto é preciso Conhecer as pessoas certas E é verdade Aquela arranja A Vodafone Entra em contacto Com a Vodafone Que diz que não estava Interessada Em eventos fora de Lisboa E do Porto E há um mail Que vem para o José Eduardo A dizer Infelizmente Não dá Doutor José Eduardo Me faz imensa desculpa Até tenho pena Porque eu passei a infância Em Pareto de Cora A partir daí Eu peguei no mail E disse Zé Deixa-me ser eu Se ele morou em Pareto de Cora Deixa-me ser eu A tentar agarrar isto Não, mas não importa Porque ele já disse que não Etc, etc Bem, eu entro em contacto Com o Pedro Chamava-se Pedro Caldas Hoje meu amigo também Diretor da Martina Da Vodafone E digo-lhe Pedro, então passaste A tua infância em Pareto de Cora Tens algum carinho Por Pareto de Cora Porquê que diz O não tão redondo Porquê que Porquê não Pensar fora da caixa E fazer coisas Fora de Lisboa E do Porto E ele Ele disse Não tenho imensa pena Mas também não há verba E depois tenho Uma administração cinzenta Nem sempre É fácil explicar E eu ofereço-lhe O palco Vodafone FM Portanto que é o palco Da tarde Que na altura Esse palco vendia-me Por cento e eugenta mil euros Ofreci-lhe por vinte mil Olha, ficas com o palco de vinte mil Só quero que venham Desconhecer a Pareto de Cora Porque eu sempre acreditei Quem vai a Pareto de Cora Fica a arrustar E percebe a dimensão O Pareto de Cora Para mim é tão bem modéstia Acho que é dos festivais Mais bem organizados No país Daqueles que mais se preocupam Com as pessoas E com os pormenores Que não deixam as marcas gritar Mas é preciso ir lá A ver em Loco O grande problema É que as pessoas Não saiam dos gabinetes A verdade é que o Pedro Vai lá e fica Completamente Fascinado Com o festival Mas consegui convencê-lo assim Pagando quase nada Pelo festival Hoje a Vodafone Investe alguns milhões No festival E é muito engraçado Porque a primeira reunião Que eu vou E daí eu estar a associar A Vodafone A tudo ou nada A primeira reunião Que eu vou E a Rosário falava Um bocadinho disso Era tudo Aqueles estrangeirismos Aquela conversa Só eles É que se percebem Uns aos outros E apresentaram-me Um cartaz Que foi coisa Que nós nunca permitimos Até ali Que alguém fizesse Um cartaz Para nós Apresentaram-nos Um cartaz Com lenço De Viana do Castelo O que eu achei Absolutamente horrível E portanto Se eles falavam Estrangeirismos Eu resolvi Eu resolvi Eu resolvi falar Em boimo português E lembro-me Que disse que Ai como é que eu disse Eu disse qualquer coisa Nem quero voltar a ver isso Com estes olhinhos Que a terra há de comer Num tom provocatório E portanto Criou-se ali um clima E eu lá expliquei O festival se faz Em Pará de Escora Mas podia fazer-se Em Nova Iorque Podia-se fazer em Paris Podia-se fazer em Copenhada Portanto Até para amar Que era mau Estarem a direcionar Aquilo para a região De Viana do Castelo Mas isto para vos dizer Porque agora Em tanto tempo Vem passando E agora falam 30 segundos Para vos dizer Muito rapidamente Que entretanto Tivemos 7 ou 8 reuniões E estava eu contra Uma série A primeira A conquistar Um patrocinador Que foi o maior Que alguma vez Tivemos em Pará de Escora Mas estava eu Contra uma mesa De 12 pessoas Sozinho Não sei porquê Sempre fui a essas reuniões Sozinho A dizer que não Que não era aquela Forma de comunicação E que não íamos permitir Que eles fizessem o cartaz Não íamos permitir Que gritassem Não ia permitir Que eles Focolorizassem Demasiado O festival E portanto Impor as nossas regras Que não queríamos Grandes estruturas Nem grande comunicação E a verdade É que um primeiro ano Foi chato E hoje em dia E agora acabou o tempo Mas só vou Mais 20 segundos A verdade é que hoje em dia Todos os estudos De opinião Que são feitos Diariamente são feitos Estudos de opinião No festival Todos eles Dizem que a marca Sobe de ano para ano Não só a marca Vodafone Como a marca Superbock Como todas as outras Estão lá A Philip Morris E acho Permitam-me A arrogância E a modéstia Acho que Criamos uma nova forma De comunicar nos festivais Portanto Não há Não há grande folclore As marcas Comunicam de forma Subtil E hoje as marcas Dão-nos razão E é muito bom Ouvir de vez em quando A dizerem Na Vodafone Ainda me lembro Das primeiras reuniões Ainda bem Que nunca Que nunca te vendeste E a verdade é essa O festival É um festival de garra Um festival Que nunca Permitam o palavrão Nunca se prostituiu E portanto Chegamos a ideia aqui E pronto É só Muito obrigado Foi um prazer Obrigado 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 Obrigado